Olá, Bippers! Muito boa noite, meu nome é Daniel Vazquez, eu sou médico-psiquiatra, e hoje nós vamos para mais uma edição do Bip Testes e Homeschooling, com a resolução das questões 21 a 30 da prova da BP 2021. Estamos nessa! Questão 21. De acordo com o Kaplan, os neuropeptídeos estão principalmente relacionados com o seguinte sistema de sinalização central, sistema da acetilcolina, sistema das catecolaminas, sistema regulatório hipotalâmico, sistema da norepinefrina e epinefrina, sistema neurotransmissor da serotonina. Bom, a gente precisa pensar o que são os neuropeptídeos, né? E aí quando a gente pensa nisso, fica fácil decidir. Neuropeptídeos é a classe mais diversificada de moléculas de sinalização no sistema nervoso central, né? Eles foram descobertos justamente pelo papel na regulação hipotalâmica da secreção hormonal, né? Da pituitária. E os peptídeos têm mostrado desempenhar um papel complexo na função cerebral nos últimos 35 anos. Tem vários, mas alguns que a gente encontra no organismo, principais ali, mais estudados, TRH, CRH, ocitocina, vasopressina, ACTH, colicistoquinina, beta-endorfina, agrelina, insulina, relacionados aí na obesidade recentemente. Então os peptídeos, eles estão basicamente relacionados com o sistema regulatório hipotalâmico. Não tem a ver com acetilcolina e catecolaminas e epinefrina e norepinefrina, até porque elas são catecolaminas, então ficaria uma coisa meio redundante e nem serotonina. É regulação do hipotálamo hipófise adrenal ali nesse eixo. Questão 22. De acordo com o Kaplan, né, o tratado, acredita-se que um dos novos neurotransmissores, o óxido nítrico, tem um efeito terapêutico na seguinte condição psiquiátrica. Transtornos aditivos, transtornos do humor, transtornos dissociativos, transtornos de ansiedade ou transtornos de personalidade. Os neurônios que expressam a óxido nítrico sintase, desculpa, eles estão bem representados em áreas cerebrais implicadas na depressão, né, incluindo o núcleo dorsal da RAF e córtex pré-frontal. E um papel, por conta disso, para o óxido nítrico, tem sido sugerido na resposta antidepressiva, porque os antidepressivos e SRS podem inibir diretamente a atividade da NOS. Além disso, em alguns testes animais, né, um deles é o teste da natação forçada, a óxido nítrico sintase e os inibidores solúveis da guaniliociclase podem alcançar efeitos semelhantes aos antidepressivos. Os níveis de óxido nítrico plasmático estavam elevados em pacientes com transtorno bipolar em comparação com sujeitos de controles saudáveis. Em indivíduos deprimidos, existe uma redução dos níveis de óxido nítrico e um aumento do nitrito plasmático, que é um subproduto dele, e a enzima, né, óxido nítrico sintase, foi reduzida, foi também encontrada em menor quantidade no núcleo paraventricular dos pacientes com esquizofrenia e depressão, quando comparado com controle. Mas o que tem bastante estudado em todas essas alternativas seria justamente transtornos do humor. Questão 23, também de acordo com o tratado do Kaplan, o transtorno neuropsiquiátrico que foi mais bem caracterizado em termos de influência do cérebro no sistema imune e vice-versa, é o hipocondria, depressão maior, transtorno factício, somatização ou despersonalização, que diz o tratado, né. As citocinas imunes inatas, aquelas que já vêm de fábrica em nós, seres humanos, incluindo a fator de necrosis tumoral alfa e a interleucina 1, também demonstraram aumentar a expressão e a função de bomba de recaptação sináptica para serotonina e noradrenalina por vias aí ligadas a essa sopa de letrinha chamada P38MAPK. A relevância desse mecanismo para depressão foi destacada por um estudo humano recente, mostrando que o aumento dos níveis de circulação de fator de necrosis tumoral foram associados ao aumento de disponibilidade de recaptação de serotonina no tronco cerebral. O antagonista da citocina baixou a disponibilidade do transportador de serotonina no tronco cerebral e os níveis tanto do transportador quanto do fator de necrosis tumoral periférico estavam associados a sintomas depressivos. Ou seja, em termos de resposta imune, inflamatória, o que tem mais evidências mostrando é com relação ao transtorno depressivo. Questão 24. De acordo com o tratado do Kaplan, a aplicação mais bem sucedida de estratégias de mapeamento genético diz respeito ao seguinte transtorno psiquiátrico, esquizofrenia, bipolar, pânico, Alzheimer ou TOC. E o que diz a referência citada na questão? Que a doença de Alzheimer fornece um excelente exemplo do poder da genética para elucidar a biologia complexa de uma doença neuropsiquiátrica, porque ela é uma forma bem definida de demência, com prejuízo progressivo de memória, do funcionamento intelectual do paciente. E aí eles fizeram uma investigação de um locus candidato, ou seja, um possível locus genético ali relacionado à doença no cromossomo 21 e eles perceberam que tinha uma mutação no gene APP, que é da proteína precursora de amiloide, um pequeno número de famílias em que uma ligação significativa havia sido observada com os marcadores dessa região. A busca, subsequente pelos fundamentos da doença de Alzheimer, usando análise de ligação em todo o genoma das famílias da doença de Alzheimer precoce, resultou em mais dois genes que foram detectados de susceptibilidade da doença de Alzheimer. A pré-senilina 1, ou PS1, que fica no cromossomo 14Q243 e a pré-senilina 2 no cromossomo 1Q. PS1 e PS2 são proteínas transmembranárias integrais com pelo menos sete domínios transmembranais. Em 93, vários estudos de associação revelaram ainda que o alelo E4 do gene da apolipoproteína E, ou seja, o ApoE4, estava fortemente associado à doença de Alzheimer de início tardio e que essa associação quase certamente era responsável pela ligação anteriormente observada no cromossomo 19. Então a doença que mais tem estratégias de mapeamento genético é com relação à doença de Alzheimer. Todas as outras têm estudos genéticos com gêmeos, com algumas associações ali familiares ou não, mas o mapeamento mais bem sucedido foi na doença de Alzheimer. Questão 25. De acordo com o tratado do Kaplan, o seguinte sinal não está tipicamente associado à catatonia. Letra A, mutismo, letra B, maneirismo, letra C, estereotipias, letra D, verbigeração e letra E, flexibilidade séria. Bom, quando a gente vai pegar então o diagnóstico de catatonia, né, os critérios de diagnóstico para você fazer fazer de catatonia requer pelo menos três dos seguintes sintomas, sinais, né, na verdade, motores. Estupor, catalepsia, flexibilidade séria, mutismo, negativismo, postura, maneirismo, estereotipias, agitação, caretas, ecolalia e ecopraxia. Quando a gente olha as alternativas, o que não tem ali é verbigeração, né, não tem. Nenhum dos critérios diagnósticos ali de catatonia não fala em verbigeração. Então, o que não está associado é justamente a letra D. Questão 26. Também, mesma referência, Kaplan, considerando-se as características clínicas que podem estar associadas ao delírio, assinale a alternativa correta. Letra A, somente ilusões podem estar associadas ao delírio. Letra B, somente alucinações podem estar associadas ao delírio. Letra C, somente alterações de humor podem estar associadas ao delírio. Letra D, somente pensamento desorganizado pode estar associado ao delírio. E letra E, alucinações, ilusões, alterações de humor e pensamento desorganizado podem estar associadas ao delírio. Essa questão, ela é um tipo de questão que, em geral, a gente consegue resolver sem nem saber direito o assunto. Porque quando as alternativas, todas elas são muito limitantes, né? Só ilusões, só alucinações, só alteração de humor. E a última, no caso ali, ela é bem mais compreensível, ela abrange muito mais itens. Em geral, a alternativa é correta. Porque quando a gente tem um delírio, né? A gente sabe que o conteúdo e a origem dos delírios podem estar relacionados com o humor, né? Que a gente chama de delírio catatímico, por exemplo, com a cognição do paciente, com a senso-percepção, tanto na forma de ilusão quanto na forma de alucinação. Então, todas as alternativas estão corretas, no sentido de que ele pode estar relacionado a tudo isso, mas, óbvio, né? Nenhum deles é exclusivamente. Então, a letra E é a que está correta nesse caso. Questão número 27. De acordo com o tratado do Kaplan, a interrupção abrupta da ingestão de cafeína pode provocar vários sintomas, exceto insônia, irritabilidade, dor de cabeça, dores musculares, diminuição da concentração. Quando eu interrompo abruptamente a cafeína, o que que acontece? Vamos observar. Alguns sinais empiricamente validados com relação à abstinência de cafeína, os que mais tem evidência, né? Que a evidência já é forte, é dor de cabeça, cansaço ou fadiga, redução de energia de atividade, redução de alerta e atenção, sedação e sonolência, redução daquela sensação de bem-estar e felicidade, humor deprimido, problemas de concentração, irritabilidade, sensação de cabeça leve, zonza e nevoada, sintomas gripe-like, né? Que a gente chama de flu-like. Náuseas e vômitos e dor ou contratura muscular. Algumas evidências que são sugestivas de ser da abstinência da cafeína, mas que não são, não tem evidência forte ainda, é uso de analgésicos, né? Que a pessoa faz por conta da abstinência de cafeína pra tentar repor, fissura, forte desejo pra usar, sensação de peso nos braços, bocejo, redução de autoconfiança, desmotivação pro trabalho, redução do desejo de socializar, mudanças em eletroencefalograma, atividade motora diminuída, desempenho comportamental e cognitivo também prejudicado, aumento da qualidade da duração do sono noturno. A gente tem tudo isso como evidência sugestiva. Vendo aqui, o que a gente não tem é a insônia. Irritabilidade pode acontecer, inclusive com bastante evidência, dor de cabeça, dor muscular e redução de concentração, todos eles com bastante evidência. A insônia não, na verdade o sono até melhora, a pessoa fica mais sonolenta porque ela perde a excitabilidade do café. Então, mesmo não sabendo, aqui até a questão ali tá trocada, né? Acho que esqueci de mudar na hora, mas com relação à abstinência da cafeína, tá? De acordo com o Kaplan também, questão 28, as afirmativas corretas sobre o tempo em que a droga de abuso pode ser detectada na urina inclui morfina por oito dias, álcool por sete a doze horas, cocaína por uma a duas semanas, maconha por quarenta e oito, 24 a 48 horas e benzo duas a três semanas. Essa questão é a resposta correta, de acordo com a referência, seria o álcool por sete a doze horas. A morfina não fica, ela fica um a três dias, tá? Não oito dias. A cocaína fica uma a duas semanas, na verdade, se o usuário for pesado, né? O usuário crônico e em grande quantidade de cocaína, ela fica até duas a três semanas. Então, isso daria uma margem para discutir ali. Mas o normal da cocaína é dois a três dias no uso eventual. A maconha, ela fica onze semanas, ela é a que mais fica na urina, e não 24 a 48 horas. E bens diazepínicos por duas a três semanas, isso depende muito do bens diazepínicos, tá? Tem alguns bens diazepínicos mais, que ficam mais tempo na urina e outros que ficam menos tempo, mas de qualquer forma, nenhum deles chega a esse tempo todo aí, de duas a três semanas. Questão número 29. De acordo com o Kaplan, a esquizofrenia de início tardio é mais comum em homens. Ela tem início após os 60 anos. Ela é clinicamente distinguível da esquizofrenia. Resulta em pior resposta a medicamento antipsicótico ou está associada com preponderância de sintomas paranoicos. Vamos lá. A esquizofrenia de início tardio, ela é indistinguível da esquizofrenia, mas tem início depois dos 45 e não após os 60. Ela tende a aparecer com mais frequência em mulheres, tende a apresentar como característica os sintomas paranoides. O prognóstico costuma ser mais favorável e os pacientes em geral têm bom resultado com medicação antipsicótica. Então aqui ela é mais comum em homem? Não, é mulher. Tem início após os 60? Não, é 45. É clinicamente indistinguível... é distinguível, desculpa, da esquizofrenia? Não, ela é indistinguível. Resulta em melhor resposta a medicamentos antipsicóticos, isso aqui tudo errado. E a letra E, que é a correta, está associada com preponderância de sintomas paranoicos. E a questão 30, para a gente finalizar a discussão de hoje, de acordo com o Kaplan, né, décima edição ali, o tratado, afirmações verdadeiras sobre disfunção dos movimentos oculares na esquizofrenia incluem Somente disfunção do movimento dos olhos é vista em parente de primeiro grau. Somente disfunção do movimento ocular é independente do tratamento medicamentoso. Somente disfunção do movimento dos olhos está associada a uma patologia do lábio frontal. Somente movimentos oculares anormais ocorrem mais frequentemente em pacientes com esquizofrenia em comparação com o controle, ou todas as alternativas acima. Vamos lá. É... A incapacidade de acompanhar um alvo visual em movimento com precisão é a base que define ali os transtornos de rastreamento visual contínuo e da desinibição dos movimentos oculares sacádicos vistos em pacientes com esquizofrenia. Esses fenótipos óculomotores, eles são mediados pelo córtex frontal, estão ligados à função da memória espacial visual, assim como o déficit de controle inibitório pré-frontal. A disfunção dos movimentos oculares pode ser um marcador de traço da doença, porque ela é independente do tratamento medicamentoso e do estado clínico, e também é vista em parentes de primeiro grau de probandos afetados. Vários estudos relataram movimento ocular anormal em 50% a 85% dos pacientes com esquizofrenia, comparado com 25% dos pacientes sem o transtorno e com menos de 10% de participantes de controle sem doença. Então, de novo, né, é mais um daqueles tipos de questão que é somente, 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 mas na verdade todas. Porque é muito frequente esse tipo de questão em provas, tá? A pessoa limita, limita, ela quer uma resposta completa, então, e se ela colocar qualquer coisa muito diferente do que é o correto, as pessoas vão viajar, então, ela coloca todas as respostas corretas e bota uma ali, todas as alternativas acima. Em geral, claro que a gente tem que ler e entender, mas, em geral, essa é a alternativa correta, a que engloba todas as outras nesse tipo de questão. Era isso que eu tinha para hoje, e daqui duas semanas a gente tem mais BIP Testes. Bom fim de semana para todos. Legenda Adriana Zanotto E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto